Gente, eu vou dar a dica pra vocês de congelar extrato de tomate, que é ruim quando a gente congela na latinha. E também dizem que não é bom congelar as coisas na lata, né? A gente tem que tirar. Tem a opção de você congelar em forminha de gelo, foi o que eu acho que é mais trabalhoso. E tem essa opção que eu vou mostrar pra vocês, tá? Ó, pegar a colher, que geralmente é o que a gente usa, virar a forma, qualquer forma. Vocês vão colocar aqui em colheradas assim, ó, por cima ali, ó, pro pessoal ver. Ó, tá vendo? Aí, lógico que eu peguei uma forma muito grande, né? Mas, ó, vocês congelam em colheradas e já fica uma porção certa. Quem quiser colocar uma porção menor, eu coloco. Se você não usa, tipo, uma colher de sopa, você pode colocar uma colher menor. Aí vocês vão levar assim pro seu congelador, pro seu freezer, tá vendo? E vai esperar endurecer. Na hora que endurecer, eu já tinha tirado, tá, uma quantidade daqui, por isso que não vai dar. Ó, vou colocar aqui por cima. Na hora que endurecer, a gente coloca em saquinho, tá, de congelamento, ó. Tá vendo? Fica parecendo umas cocadas. É, mais ou menos isso. Um doce de abóbora. Agora vai assim pro meu congelador, na hora que ficar durinho, eu volto pra mostrar. Então, até já a gente... Gente, ó, como eu não tenho um freezer, tenho um congelador, só no outro dia que ficou duro. Tá vendo? Ó. Agora, o que a gente faz? Pega esses saquinhos aqui de congelamento. Ó lá. Só que primeiro vocês têm que congelar eles assim, porque senão gruda, né? Se não gruda, né? Lógico, vai virar uma maçaroca também, né? A gente vai colocar nesse saquinho de congelamento. Quando vocês precisarem, é só pegar um desses. Tá vendo? Ai, que maravilha. Coloca lá no seu freezer ou congelador. Boa. Quem quiser também pode usar aquelas forminhas de gelo, mas eu acho assim mais fácil. Eu também acho. Muito mais prático assim do que forminha de gelo. Aí, ó. Fica assim. Você leva pro seu congelador ou pro seu freezer, não pode ficar fora, lógico, não vai derreter, né? Não, você não derrete, hein? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa dica de hoje de congelar. Muitas pessoas estão gostando, pedindo pra mim, sempre vem com dicas. Então, sempre vai ter um vídeo rápido, assim, na semana, ensinando. Então, se você gostou, dá aquele joinha. Compartilha aí com seus amigos e até a nossa próxima. Tchau. Tchau.